Boa tarde, good afternoon, Urânio Filme Festival em sua décima edição, internacional como nunca, estamos aqui para conversar com vocês nesse dia, um assunto tão sério, tão importante, como todos os assuntos que o Urânio Filme Festival trata. Nós estamos hoje, na verdade, fazendo um grande encontro e uma grande homenagem à figura ilustre, o embaixador Sérgio Duarte. Sérgio Duarte, que vem ao longo de toda a sua história, de toda a sua vida, representando o Brasil como ninguém, na ONU, sendo embaixador na Nicarágua, na China, na Áustria, Canadá. Sérgio Duarte, também representante do Brasil na Agência Internacional de Energia Atômica, de 1999 a 2002. Presidiu a conferência de exame do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, em 2005. Foi autorrepresentante da ONU para assuntos de desarmamento de 2007 e 2012. Atualmente, é presidente da organização não governamental Pugwash, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 1995. Nós temos aqui, como o primeiro convidado, serão vários convidados nessa homenagem, além, claro, da fala, da explicação, da palestra, sempre extraordinária, do embaixador Sérgio Duarte. Nós teremos convidados aqui. E o primeiro é Bob Frye. Bob Frye é um cineasta de Nova York, com um filme espetacular, quem ainda não viu, durante minha vida, em My Lifetime. Ele é um dos filmes do Urano e Filme Festival esse ano. Vai estar aí no chat para vocês o link do filme. E aí, agora, nós vamos ouvir Bob Frye apresentando Sérgio Duarte. É uma grande honra. Marcia, nice to meet you, Bob Frye, you have with us in this very special moment. Thank you for your participation. So, be free for your words. Thank you. Thank you, Marcia. And thank you, Norbit, for the invitation to appear with you today. And, also, most importantly, to see my old friend and colleague, Sérgio Duarte, who is a very distinguished diplomat, who I've had the pleasure of knowing now for well over 10 years. Muito obrigado, Marcia e Norbit, por estar me recebendo aqui hoje, e mais importante, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com o meu amigo, o embaixador Sérgio Duarte, a quem eu conheço por muitos anos. I want to start my brief introduction today by quoting Ambassador Duarte. I'd asked him, in an interview that I'd done recently, fairly recently, I've done a few of them over the years for my films, I asked him, if you don't keep at it, what do you define that as being? And his quote, you have to keep at it. And then you, and then you, I'm not a young man anymore, others will come after me, with different perspectives, with different views. But the objective is the same. The objective, the basic objective, is to improve the world for all of us. Eu gostaria de começar citando o embaixador. Uma vez eu entrevistei, eu entrevistei o embaixador algumas vezes para alguns filmes que eu já fiz, e eu perguntei a ele o que significa continuar esse trabalho. E o embaixador respondeu que é fundamental que se continue esse trabalho, porque outras pessoas, talvez com visões diferentes da minha, vão seguir construindo esse trabalho com o mesmo objetivo, que é transformar o mundo em um lugar melhor para que todos nós possamos viver nele. Obrigado, Miguel. Também, incidentalmente, Miguel é um filmador distinguído, em seu próprio direito, e me deu a honra hoje de traduzir minhas palavras em português, enquanto eu tento trabalhar meu caminho através disso. E eu acho que, you know, a história de Sergio Duarte, que você vai ouvir com breve, realmente encompasses praticamente o todo o período da nuclear age. Ele, de um muito early age, became interested em este tema, e não apenas tem que distinguir com o posto ao mundo como um ambassador, mas também agora, mesmo que quando eu fui para a Wikipedia, ele disse que ele está retiro, ele está longe de retiro, ele agora é o presidente do Pugwash Internacional. A história do embaixador Sergio Duarte coincide com o período do movimento antinuclear. Ele, por muitos anos, desde o início desse processo, se interessou muito nesse movimento, e até hoje, apesar da Wikipedia mostrar que ele está aposentado, na verdade, ele não está aposentado, até hoje ele trabalha incansavelmente nessa luta, nessa batalha. e ele é o presidente, atual presidente da Pugwash Group. He, you know, as the presidente of Pugwash, he really is the steward of what Albert Einstein and his colleague at the time, Bertrand Russell, founded com a ideia de nuclear disarmamento This was early on and this really has been the goal of Pugwash which Mr. Duarte continues to shepherd and I think it's important for all of us to realize his words that he's going to speak today about the new treaty is very much in the spirit of keeping with this goal of nuclear disarmament It's very important to mention that being president of Pugwash the embauchador continues levando a message original of Pugwash that was developed by Albert Einstein and Bertrand Russell and it's also very important that we pay attention to what he will say about the work that is being done Mr. Duarte not only is a diplomat but he also is an educator in terms of helping younger generations to understand the implications of nuclear weapons and the goals that are necessary to achieve disarmament He has dedicated his life to this and I feel an honor to understand how he thinks about this on an ongoing basis he is not ready to retire he is continuing the goal and his mission of arriving at that place as he said keeping at it The embauchador Duarte is also very important the work that he does in educating as new generations about the issue of nuclear weapons and he has a lot to say he is not even close of his retirement and Bob he feels very honored to be able to share and listen to it while he continues developing this work so that the next generation understand well what is happening what is happening in this field I would like to say a word about the setting of today's appearance and this conversation the Uranium International Film Festival is really a very important venue originating from Brazil today in a way that is able to be seen worldwide by the audience of anyone in the world who is interested to tune in and it is in that context that Mr. Duarte will be speaking to you today from Brazil but to represent the overall idea of how this treaty has been established at this point I think I will conclude and wait for Mr. Duarte's words thank you very much Thank you very much Thank you very much Bob also mentioned the importance of the festival international of Uranium and the talk of the embauchador in the context of which this festival provides a possibility of people around the world to be able to talk about and learn and discuss the issues that the embauchador will mention about the disarmament etc. E agora eu gostaria de concluir agradecer a todos e escutar o que o embauchador tem a dizer One other thought it is important no matter what language we speak is and today I'm privileged to have Miguel translate my words into Portuguese no matter what language there is no language there is a common understanding that can be arrived at by everyone in the world when it comes to this topic and that is important One final thought is that regardless desculpa o último pensamento independente da linguagem que você fala a linguagem que discute o desarmamento nuclear e as questões que vão ser debatidas hoje é universal então é muito importante que todos nós possamos conversar sobre isso independente da nossa língua natal muito obrigada agradecendo o Bob Fry diretamente de Nova York e agradecendo o Miguel Silveira também dos Estados Unidos de Chicago mas no finalzinho o Miguel como diretor do filme Bala Perdida vai voltar a falar com a gente agora ele só fez a gentileza de ser o tradutor e então passamos a palavra ao embaixador Sérgio Duarte bem boa tarde boa tarde a todos deixa eu dizer algumas palavras em inglês só para agradecer o Bob Fry meu bom amigo Bob Fry por seus muito generosos palavras sobre mim e por agradecer Miguel pela tradução eu lembro uma vez o Bob me perguntou por que eu faço essas coisas e eu acho que minha resposta foi eu acho que eu estou adictado a isso uma vez o Bob me perguntou por que eu fazia essas coisas ainda e eu disse acho que já estou viciado acho que já é um vício mas eu faço com extremo prazer eu acho que é uma coisa muito importante me pedindo que falasse um pouco foi sobre o tratado de proibição de armas nucleares eu pedi a Márcia que exibisse um slide que mostra as detonações nucleares que já houve até hoje no mundo não sei se já está na tela as detonações experimentais que já houve no mundo são várias ao todo na verdade foram duas mil eu selecionei só algumas as pequenas estão em vermelho aí do lado esquerdo são as duas de Hiroshima e Nagasaki depois aparece um aviãozinho na altura em que voa um avião de carreira depois vem uma detonação francesa que já trapaça a altura de um avião de carreira e foi de um megatom isto é um milhão de toneladas de TNT enquanto as de Hiroshima e Nagasaki foram aproximadamente 15 mil toneladas já no terceiro ensaio estamos falando de um milhão de toneladas depois vem um ensaio americano que teve 15 milhões de toneladas de TNT e finalmente o equivalente em potência nuclear não foi TNT na verdade o que explodiu foi uma arma nuclear e uma 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 detonação russa que teve 50 milhões de toneladas aí podemos ver a diferença agora se imagine o que acontece quando uma bomba dessas cai sobre uma cidade mas enfim o tópico de hoje não é esse o tópico de hoje é o tratado de proibição de armas nucleares que entrou em vigor no dia 22 de janeiro deste ano é o tratado mais recente o instrumento mais recente no campo do desarmamento ao todo 81 países já o assinaram 54 ratificaram e o Brasil foi o primeiro a assinar esse tratado em 2017 mas até agora o congresso não ratificou TNT resultou de duas preocupações principais a crescente repulsa a catastróficas consequências humanitárias e ambientais do uso de armas nucleares e a frustração pela falta de progressos tangíveis nos esforços de desenvolvimento nuclear em 2010 a conferência de exame do tratado de proliferação de armas nucleares do qual participaram inclusive os cinco principais países possuidores dessas armas essa conferência reconheceu que as detonações nucleares causariam efeitos inaceitáveis do ponto de vista humanitário depois houve três conferências representantes de governos e organizações não governamentais e cientistas em 2013 e 2014 e concluíram que nenhum país ou grupo de países poderia atender de maneira satisfatória a emergência humanitária decorrente de uma detonação nuclear e que além disso as consequências dessas detonações não se limitariam às fronteiras nacionais e se estenderiam por vastas regiões trazendo morte destruição e prejuízos incalculados prejuízos de longo prazo e talvez até irreversíveis e essa realidade inspirou um grupo de 16 países entre os quais o Brasil a unir-se para promover a negociação de um tratado que proibisse de uma vez as armas nucleares como uma contribuição ao esforço de eliminar essas armas dos arsenais de todos os possuidores e impedir para sempre sua produção e sua acumulação e por causa disso em 2015 as nações adotaram uma resolução que criou um grupo de trabalho aberto a participação de todos os estados para levar adiante negociações sobre o desarmamento nuclear infelizmente os países que possuí os possuidores de armas e seus aliados não quiseram participar alguns aliados participaram mas os países possuidores não quiseram participar finalmente esse grupo de trabalho recomendou a adoção de outra negociação de um tratado que foi negociado em 2017 durante mais ou menos três meses e finalmente foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas e transformou-se no tratado como eu disse até agora 54 países já ratificaram 81 já assinados o tratado de proibição de armas nucleares tem várias características importantes não é apenas simbólico nem é só reiterativo de compromissos que já existem como já aceitos o tratado reforça as obrigações contidas no TNP no tratado de não proibição e em outros instrumentos no campo do desarmamento estabelece novas obrigações inclusive no campo do direito humanitário proíbe estimular outros países praticar atos que sejam proibidos por ele ter tratado e exige uma atitude ativa de estímulo a outros estados para que também se torne parte do tratado de proibição ele preenche uma lacuna importante do TNP porque torna ilegal o estacionamento de armas nucleares em terceiros países como acontece hoje na Europa e principalmente o TNP o TNP do tratado de proibição oferece um roteiro para a realização do desarmamento nuclear ele diz de que maneira os países possuidores podem se desfazer das suas armas mas os cinco possuidores dessas armas morreram e movem ainda uma campanha muito intensa contra o tratado no dia que o tratado foi adotado nas Nações Unidas esses cinco países fizeram uma declaração formal dizendo que jamais o aceitariam afirmando que esse tratado é prematuro e contraproducente imaginemos que a arma nuclear já tem 75 anos vamos chamar um tratado que busca a proibição de prematuro e é contraproducente realmente é contra a lógica eles se dizem a favor do desarmamento nuclear mas o que eles dizem é que isso deve ser feito passo a passo na opinião deles daria melhor resultado acontece porém que já se passaram 75 anos e não foi possível até hoje adotar qualquer instrumento que obrigasse a destruição dos arsenais nucleares existentes e nem sequer obter dos possuidores um compromisso firme juridicamente vinculante de desarmamento o total de armas nucleares no mundo hoje é de aproximadamente 14 mil notíssimo mais do que seria necessário para acabar com a vida do planeta mais de 95 dessas pertencem aos Estados Unidos e à Rússia o simples fato é que esses cinco países tenham considerado necessário negar formalmente e em conjunto a existência de uma norma de direito internacional contra a posse e uso de armas nucleares demonstra a relevância do tratado de proibição se fosse evidente para todos que esse instrumento não tem qualquer impacto sobre a legalidade de tais armas não seria necessário declarar com tanta ênfase a inexistência de norma costumeira e a própria impossibilidade de uma evolução futura o que os países nuclearmente armados realmente temem é a generalização da rejeição das armas nucleares que está expressa no TNP a resistência dos países armados revela uma discordância fundamental sobre a forma mais eficaz de tratar o problema da existência de armas nucleares sem colocar em perigo a segurança de nenhum Estado e do mundo em geral é importante evitar a proibição perdão é importante evitar a proliferação de armas nucleares mas até hoje existe uma clara convicção de que 50 anos após o advento do tratado de não proliferação são necessários progressos concretos em desarmamento a fim de evitar a desagregação e o descrédito do regime jurídico já existente o tratado de proibição propõe uma nova abordagem a ordem nuclear vigente mas isso não o torna incompatível com o tratado de não proliferação que é o principal instrumento de codificação dessa ordem o artigo 6º do TNP do tratado de não proliferação aponta diretamente para a realização do desarmamento nuclear em breve prazo e de boa fé e não é defensável que esse dispositivo seja desprezado em prol da manutenção de um status quo que traz insegurança para todos sem dúvida o tratado de proibição tem um longo caminho a percorrer para tornar-se norma de direito internacional reconhecida e respeitada por todos você podia agora botar o segundo o segundo slide por favor por favor por favor é importante que a comunidade internacional compreenda o valor do tratado de proibição como instrumento pioneiro do campo do desarmamento nuclear na medida em que eu tenho que fechar aqui para aparecer o segundo slide do desarmamento do desarmamento Obrigada. Enfim, está aí já, Márcia, você já está aí, Márcia? Márcia? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Você botou o segundo slide? Eu penso que sim, mas não parece que estou sendo bem sentida. Eu estou sentindo falta para terminar, para poder terminar o que está dizendo. Com certeza. Com certeza. Obrigado. 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 Enquanto isso, eu vou tentando compartilhar. Boa, tá? Deixa o Miguel falar. Tá, Tiago. Aqui? Eu tô com... Eu tô muda. Então, isso é que é depender da tecnologia, imagina. Toda sociedade dependendo dessa tecnologia. E nós estávamos todos perdidos. Agora sim? Agora já está aí? O senhor também caiu, então. Vocês estão vendo? Você pôs o segundo slide? Sim, esse é o segundo. O segundo slide mostra o que aconteceria se uma bomba do tamanho da Castle Driver, da de 15 megatons, caísse no Rio de Janeiro. Aí tá a Baía de Guanabara, no mapa. Tá vendo? Tá aí, Rio de Janeiro, São Gonçalo do outro lado, do Duque de Caxias, né? Nova Iguaçu. Isso mostra o âmbito, as consequências da explosão. Haveria... Se caísse uma bomba do tamanho da Castle Brava, haveria 1 milhão e 400 mil mortos imediatamente. Enquanto se fosse uma bomba de Hiroshima, haveria 36 mil mortos. Os feridos na bomba de Castle Brava seriam 2 milhões e 700 mil, e na bomba de Hiroshima seriam 88 mil, isso imediatamente, no primeiro ou segundo da explosão. O raio da radiação, que é aquele primeiro verde ali no centro, teria 3,63 km, no caso da bomba de Castle Brava, e 1,34 km na bomba de Hiroshima. Quem estivesse no raio, dentro desse círculo verde, seria imediatamente vaporizado. A bola de fogo, que é aquela área toda vermelha, e a verde também, né? Toda aquela área delimitada pelo círculo vermelho, também mataria imediatamente a uma temperatura de 1.000 graus centígrados, no caso da bomba de Castle Brava, e a mesma temperatura no caso da bomba de Hiroshima. As pessoas que estivessem nessa área, que teria 3 km de raio, no caso da bomba de Castle Brava, 230 metros, no caso da bomba de Hiroshima, teriam queimaduras de terceiro grão. E os efeitos da radiação e da temperatura se fariam sentir em todo esse círculo grande que está aí. Só para dar uma ideia do que aconteceria se uma bomba nuclear explodisse no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, imagino o que seria da minha terra se caísse uma bomba nuclear. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente saber que o mundo já conseguiu negociar com êxito alguns tratados de proibição e destruição de armas de destruição em massa, como as armas químicas e as armas bacteriológicas. Só falta tornar ilegais também as armas nucleares, que é o terceiro tipo de armas de destruição em massa que existe. Uma vez, Einstein disse que não sabia com que armas o mundo lutaria na terceira guerra mundial, mas que na quarta ele certamente sabia que iam ser usados paus e pedras. Já não haveria mais nada. Paus e pedras era o que sobraria para uma quarta guerra. Eu acho que se esses grandes cientistas estivessem vivos ainda hoje, hoje ele poderia dizer que nem sequer paus e pedras poderiam servir, porque é uma guerra nuclear, com os meios modernos de destruição de que nós dispomos, sem dúvida, aniquilaria a raça humana completamente. E o meio ambiente que permite a vida. Então não haveria nem com o que lutar, nem haveria mais lutadores. Estaríamos todos mortos. É importante que a sociedade civil, isso somos todos nós, e nisso trabalhamos todos, e a organização Pagosch, a organização ICAN, que foi importantíssima durante a negociação e a adoção do Tratado de Proibição, e gente como, pessoas como Bob Frye, como Miguel, que produzem informação para o público sobre esses problemas, eu acho que a sociedade civil, que somos nós todos, tem um papel importante para desempenhar nesse particular. E por meio de campanhas de esclarecimento, como este, este Uranium Festival, o público pode conhecer melhor o que já foi feito, e principalmente o que falta fazer para evitar uma catástrofe nuclear, uma catástrofe na qual não haverá nem vencidos e nem vencedores. A humanidade toda precisa ter consciência dessa assustadora possibilidade, de uma guerra em que todos nós possamos perecer. E todos nós precisamos trabalhar para a eliminação completa das armas nucleares em todo o mundo. E é importante que o Congresso Nacional, e eu deixo aqui essa mensagem final, é importante que o Congresso Nacional ratifique, sem demora, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Muito obrigado a todos pela atenção. A hora do senhor ouvir os aplausos do público, né, no auditório do Museu de Arte Moderna. Mas esse público está aqui, eles estão no chat, os alunos da Escola Parque Gávea, junto com o professor Clóvis, os professores e alunos da Escola Técnica Adolfo Bloch, que apoia o festival e ajuda a gente a realizar o festival ao vivo e agora online, há 10 anos. Professor Anderson, do Colégio Pedro II, que sempre chega com aquele ônibus amarelinho, com os alunos do Pedro II no festival. Hoje a gente imagina a presença de todos aqui abraçando o embaixador Sérgio Duarte, aplaudindo a sua presença. Para dar continuidade a essa tarde tão séria, o assunto é tão sério, mas o trabalho do Urânio Filme Festive é esse. Levar a arte, a arte é a comunicação, é a comunicação mais forte, mais importante para a gente prevenir o mundo de uma hecatombe nuclear. E aí, continuando a nossa conversa, nós vamos agora receber Christian Ricardo Wittmann, professor da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul. Ele é membro do Comitê Gestor da Campanha Internacional para Abolição de Armas Nucleares, ICAN, que é a sigla em inglês. Essa organização ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2017. Seja bem-vindo, nosso gaúcho, diretamente aí dos Pampas, para falar com a gente aqui no Urânio Filme Festival. Tudo bom, Márcia? Boa tarde a todas e a todas. Uma boa tarde também ao nosso querido amigo embaixador Sérgio Duarte, ao Bob Frey, ao Miguel, eu queria agradecer a produção do festival pelo convite, a oportunidade de estar aqui com tanta gente especial. Bom, me cabe aqui, depois da grande fala e muito pontual, mas profunda, do embaixador Duarte, comentar a importância também da sociedade civil, daquela sociedade, daquelas pessoas comuns, comuns, ordinárias, por terem o seu esforço reconhecido e poder mudar o curso da história para um caminho melhor. A gente vive épocas tão difíceis, mas acredito que um pouco da história da sociedade civil e o quanto ela tem impulsionado alguns temas pode trazer uma grande contribuição para vocês. como a Márcia comentou, eu participo da campanha internacional pela abolição das armas nucleares, junto, também atuo com outras organizações que também trabalham com enfoque de desarmamento humanitário e a gente observa que sim as pessoas comuns têm um grande impacto quando elas se unem dentro de uma causa e conseguem alcançar os seus objetivos e mudar a situação atual. E trago um pouco da história da Aika, ela foi fundada no início de 2007, o embaixador Duarte comentou que as armas nucleares já existem há mais de 75 anos e se nós pensarmos no Brasil que a aposentadoria compulsória é no 75, então elas teoricamente já deveriam ter sido aposentadas, mas, embora os países que as possuam digam que acreditam e que trabalham pelo desarmamento nuclear, a gente vê que ao passar de décadas essa vontade que eles dizem ter não gerou resultados pelo menos na nossa visão que nos permitisse estar tranquilos para continuar vivendo. Então, a Aika, ela é fundada em 2007 e ela tem uma grande compreensão de que é preciso proibir para depois eliminar e com isso ela conseguiu reunir e data de hoje são 607 organizações membras ao redor do mundo em mais de 106 países então é importante notar que a Aika ela surge lá em 2007 com esse objetivo de reunir as diferentes vozes que trabalhavam na área do desarmamento nuclear mas havia uma grande uma imensidão de discursos cada um dentro de uma visão e a Aika conseguiu reunir a grande parte desses discursos em prol da proibição e da eliminação dessas armas eu vou explicar rapidamente logo em seguida o porquê dessa distinção entre proibir e eliminar então se a gente pegar o histórico das relações internacionais de 97 principalmente para cá a gente vai ver que muitas armas convencionais como minas terrestres as bombas de fragmentação também conhecidas como bombas cluster o próprio comércio internacional de armas esses temas eles passaram a ser debatidos na esfera internacional com a perspectiva humanitária ou seja pela consequência sobre o uso dessas armas e nesse ponto foram logrados vários tratados o tratado que proíbe as minas terrestres o tratado que proíbe as bombas cluster o tratado de comércio de armas e agora mais recentemente o tratado de proibição de armas nucleares e esses instrumentos esses tratados eles são reconhecidos como instrumentos de desarme humanitária porque justamente uma das características é integrar as organizações não governamentais a sociedade civil tida como organizada dentro do debate então durante o curso desses eventos históricos a sociedade civil produziu relatórios pressionou governos a ponto de mudar a linguagem e o discurso que estava ocorrendo no cenário internacional e por conta desse motivo e claro o resultado de conseguir lograr com com esse grupo de estados proativos e visionários lograr um tratado que depois de mais de 75 anos pudesse tornar as armas nucleares ilegais proibí-las de uma vez por todas e proibir uma compreensão bastante ampla como o próprio embaixador Duarte mencionou cobre uma vasta todas as atividades relacionadas a armas nucleares então a importância desse tratado e a promoção dessa dessa voz coordenada acabou levando a ICANN para uma situação bastante especial que foi no dia 6 de outubro de 2007 o anúncio então da ICANN como a vencedora naquele ano do prêmio Nobel da Paz que depois foi no dia no dia 10 de dezembro daquele ano lá em Oslo que acabamos recebendo essa honraria e que nos permitiu que nos cresceu sobre nós uma grande responsabilidade mas que também permite ampliar um pouco a voz das vítimas e dessa sociedade preocupada com o bem-estar e o futuro da humanidade no momento em que agora pode dizer que estão proibidas para com o passar do tempo nesse médio prazo que nós visualizamos chegar ao ponto de eliminar essas armas assim como outras já foram eliminadas no passado então por isso que a ICANN e aí eu finalizo aqui ela tem esse discurso que é um discurso que foi também adotado por esse grupo de países que primeiro nós precisamos proibir para depois eliminar então primeiro a gente proíbe para depois eliminar e fica o meu agradecimento Márcia por poder estar aqui e falar rapidamente sobre a sobre a história da ICANN que se confunde também com a história do tratado de proibição que o embaixador Sérgio menciona muito obrigado e enfim permaneço à disposição dos amigos nós que agradecemos e em breve estaremos todos juntos aqui na Cinemateca do MAM ainda temos 100 mil anos de festival pela frente que é o tempo do lixo atômico o tempo estimado do lixo atômico o assunto é muito rico e muito profundo então eu deixei aí no chat para vocês o PDF o link do PDF do livro do embaixador Sérgio Duarte vai ajudar muito a gente a entender com mais tempo com mais calma o livro Desarmamento e temas correlatos bom eu já tomei estou vendo no chat muita gente de fora do Brasil dos Estados Unidos é we we thank you so much for this international participation thank you all e agora para a gente ficar voltar a ser internacional como a gente estava no começo chamo aqui Miguel Silveira de volta para diretamente de Chicago fechar aqui essa roda de conversa o Miguel ele o filme dele é Devil Works o nome inglês quando o filme foi exibido no festival pela primeira vez e premiado no auditório do MAM lotado a gente falou qual vai ser o nome desse filme em português e aí bala perdida foi o nome que o filme ganhou e as pessoas pensam é está falando sobre o que esse filme né um carioca nos Estados Unidos na Universidade da Colúmbia em Nova York esse filme foi o trabalho final de curso do Miguel quando estava em Columbia University e um filme tão sensível não sei se todo mundo que está aqui já viu tem oportunidade de ver até o dia 30 em pessoal pode ver mais de uma vez gratuitamente o MAM nos dá esse presente de poder sediar o festival online e que a gente tem muito o que agradecer então agora com vocês Miguel Silveira Oi gente Oi Márcia poxa muito obrigado por me incluir nesse grupo fantástico de pessoas obrigado mais uma vez Christian o Robert aliás eu queria falar que eu assisti o filme do Robert pela primeira vez também está disponível no festival hoje pela manhã e é um filme fantástico eu estou extremamente emocionado por ter visto esse filme aprendi coisas que eu não sabia detalhes de assuntos que eu já conhecia mas que foram mais aprofundados no filme dele e eu recomendo que todo mundo que está aqui presente também assista esse filme porque é fantástico e também o embaixador Sérgio Duarte está participando dessa conversa com ele é uma grande honra e por que eu digo isso? eu acho que também tem muito a ver com o festival de urânio eu digo isso porque esse trabalho contra as armas nucleares e todas as coisas conectadas a indústria nuclear é uma coisa feita ao redor através do tempo por pessoas que entendem o assunto aprendem mais sobre o assunto descobrem coisas novas sobre o assunto e divulgam as descobertas que eles fizeram e por causa das pessoas que estão aqui de pessoas como as pessoas que estão aqui hoje quando eu fiz esse filme eu entendi que eu teria que contribuir também um pouco para essa conversa porque apesar de o assunto nuclear não estar naquele momento quando eu fiz o filme em 2014 não estava sendo tão discutido no meio onde eu estava eu era um aluno administrado na Universidade de Colômbia e nos 10 anos que eu frequentei aquela escola mais ou menos uma década nenhum filme foi feito sobre esse assunto por nenhum estudante em ninguém que estivesse em contato e eu achei que era importante a gente expandir a conversa para que isso continue então para mim é fundamental ter essa oportunidade gostaria muito evidentemente que todo mundo assistisse esse filme o Bala Perdida que fala especificamente sobre o uso de urânio na manufatura de balas pelo exército americano e como isso foi utilizado no Iraque é um assunto um pouco mais específico mas está absolutamente relacionado à existência dessa indústria nuclear que está sendo discutida aqui tão profundamente então Márcia poxa obrigado demais por estar abrindo essa oportunidade para todos nós ou especificamente para mim e se alguém tiver perguntas estamos prontos para responder é importante conhecer o assunto aparentemente tão distante da realidade brasileira né então aqui vai a primeira pergunta para o embaixador né acho que a primeira essa pessoa mais adequada a responder que é o que esse assunto tem a ver com nós povo brasileiro professor tem a ver tem a ver com toda a humanidade da qual faz parte o povo brasileiro se amanhã houver uma conflagração nuclear uma guerra nuclear entre os possuidores as consequências não vão se restringir aos países em guerra os países que usarem essas armas uns contra os outros a radiação nuclear os efeitos das bombas nucleares vão se espalhar por toda a terra é claro não vão respeitar fronteiras as fronteiras antigamente as guerras eram nos países que estavam em guerra hoje uma guerra nuclear se houver uma guerra nuclear vai ser em toda a terra dependendo naturalmente da potência das armas que forem utilizadas se elas vão se espalhar mais ou menos com uma extensão maior ou com uma rapidez maior ou menor mas é claro que as consequências de uma guerra nuclear vão se abater contra todos há vários estudos científicos sobre isso isso não é especulação não há vários estudos dependendo naturalmente da potência da arma mas uma para usar um exemplo que não envolve os principais possuidores de armas nucleares Estados Unidos e Rússia se houver uma guerra amanhã entre a Índia e o Paquistão por exemplo ambos os países possuidores de armas nucleares e possuidores de poucas armas nucleares cada um deles tem mais ou menos 150 ou 200 enquanto Estados Unidos e Rússia tem mais de 5 mil cada um mas se amanhã houver um estudo se houver uma guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão isso geraria uma poeira resíduos de porco de pó de terra de poeira no céu que impediria a luz do sol durante dependendo outra vez da potência das armas impediria que a luz do sol chegasse à terra durante meses durante anos talvez dependendo da quantidade e isso invibilizaria a agricultura só de pensar o que isso poderia ocorrer num país se isso ocorresse num país como o Brasil na atmosfera de um país como o Brasil levado pelos ventos trazido pelos ventos aqui para o nosso céu o que aconteceria por exemplo com a nossa agricultura sem falar na radiação sem falar dos efeitos nefastos da radiação nuclear que causa doenças nas pessoas então o que tem a ver isso aqui a guerra nuclear não é mais uma guerra entre dois ou três países como foi até a segunda guerra mundial entre dez ou quinze países o que ocorreu lá ocorreu lá não ocorreu o Brasil mandou soldados para a Europa e eles os que morreram morreram lá agora se houver uma guerra nuclear da qual o Brasil nem sequer participasse e não participará porque não tem arma nuclear se houver uma arma nuclear vão morrer vão morrer brasileiros e isso é o que é a consequência que isso tem para nós e aí temos pergunta aqui do público e uma pergunta é porque mesmo sabendo dos perigos de aniquilação da humanidade tem um som alguém resolveu fazer uma faxina agora melhorou eu acho que é na sua casa na minha casa? é porque quando você fecha o som quando você fecha o som acaba o barulho pode fechar o microfone isso é a graça das lives gente então enquanto eu sei eu já vi que tem duas perguntas para o embaixador enquanto isso nós temos dois cineastas aqui presente alguma pergunta ao cineasta Bob Frye Bob Frye a primeira vez que o filme dele foi exibido no Brasil foi em 2014 o embaixador esteve no Urânio Filme Festival para apresentar o filme do Bob Frye então já houve um primeiro encontro entre Bob Frye e o embaixador no Urânio Filme Festival esse é o segundo talvez o seu microfone se você ficar sem microfone tira o fone trabalha sem microfone deixa aberto não agora você fechou o seu microfone não é para fechar o seu microfone é para retirar o fone de ouvido tirar de tomada do computador da entrada do computador direita aqui continua mas tudo bem vamos o som ainda continua porque nós temos muitas perguntas para o senhor não é é é não pode fazer a pergunta a primeira pergunta é tá é muito alto o som o som está muito alto a sua voz é muito alta ok eu abaixei mas aí fica e o senhor como está o seu som acho que é um problema no seu som ele não esse problema não estava acontecendo no terno nós testamos antes de entrar em pessoal estava tudo perfeito é mas podemos o senhor está me ouvindo bem vou-se perfeitamente então vamos continuar existe a pergunta né dando continuidade a sua fala é a pergunta então todos sabemos dos perigos da aniquilação da própria humanidade então por que que se continua a produção de armas nucleares é os países que possuem armas nucleares sabem perfeitamente os perigos o que eles dizem é que elas são necessárias para manter a paz e segurança internacionais eles dizem que eles têm as armas para não serem usadas para dissuadir possíveis agressores esse argumento é um argumento faláceo porque se você tem uma arma você tem que convencer o seu potencial agressor de que você vai usá-la contra ele você não pode dizer eu tenho arma mas não quero usar não vou usar aí não adianta você ter a arma então eles continuam a produzir porque eles acham que apesar dos perigos que ela carrega esses perigos na opinião deles são menos importantes talvez são menos graves do que o que poderia ocorrer se eles vierem a ser agredidos com arma nucleares é uma é um debate de convencimento é um debate de persuasão é um debate de opinião a maioria da eu tenho certeza que a maioria da humanidade não concorda com essa com essa interpretação mas isso é o que eles dizem sim ok é porque o som ainda continua o senhor pode fechar o seu microfone por enquanto fechar isso isso e aí a gente continua tendo a gente continua é mas aí marcha marcha como marcia yes bob bob by the way um i'd like to say one thing as i'm observing this conversation today my feeling is everyone on this call is dedicated to the idea of dealing with nuclear in whatever way they feel go ahead miguel give a quick translation please o bob listening is that if one young person tuning into this today is being introduced to the idea of the challenges dealing with nuclear then we all will have done our job today that's what's important and even with the complications técnicas do microphone etc if a person who is participating of this conversation for present or se ligue to the idea of nuclear for influenced by what is happening today this conversation we have success in our work and as ambassador has said and I'm just going to repeat what I read at the beginning this idea of you know having the young generation pick up what he spent his entire career working on is so important and the wisdom which he imparts I think is very important for all to understand and continuando o embaixador Duarte disse no início se as novas gerações entenderem o que está sendo falado o trabalho que foi feito por tantas pessoas e pelo embaixador e continuarem esse trabalho daqui para frente de uma maneira sábia isso vai fazer que seja possível que esse trabalho consiga ser bem sucedido essa frase é sempre difícil de traduzir não é uma corrida rápida é uma maratona esse processo todo não é uma corrida rápida de 100 metros é uma maratona um processo muito mais longo a ver se somos todos maratonistas tem uma pergunta aproveitando o nosso brasileiro nos Estados Unidos Miguel qual a predisposição do governo Biden para a redução das armas nucleares essa pergunta eu queria até discutir com o Bob porque o meu entendimento talvez não seja o mais preciso no momento agora talvez o Bob esteja mais informado sobre isso o que eu entendo é que tem um segmento até certo ponto com as políticas do Obama mas tem detalhes que foram perdidos que talvez o Bob possa responder talvez a gente pode passar pergunta para ele ou para o embaixador também talvez mais informado do que eu posso dizer alguma coisa sobre isso um país como os Estados Unidos países que possuem armas nucleares e aliados dos Estados Unidos países europeus onde há armas nucleares estacionadas em países como a China como a Rússia eles venderam ao seu povo a ideia de que as armas que existem são armas para não serem usadas o perigo realmente é que outros países venham a obter essas armas venderam a sua opinião pública a ideia de que enquanto houver apenas eles esses nove são nove países que possuem armas enquanto houver apenas esses nove mesmo assim nem todos alguns países como a Coreia do Norte por exemplo eles consideram que não devem ter eles podem ter mas a Coreia do Norte não pode o Irã não pode eles podem mas os outros não podem então eles venderam a ideia de que o perigo realmente isso você vê dos jornais eles não falam em desarmamento eles falam em não-proliferação isto é não-aumento do número de países que possuem armas nucleares e é por isso que é difícil agora nos Estados Unidos que é um país de opinião livre existem inúmeras organizações nacionais americanas favoráveis ao desarmamento que se manifestam falam mas é uma batalha desigual é uma batalha contra interesses que não são apenas que o governo americano meterá mas também principalmente a indústria a indústria bélica que vende essas armas vende armas produz e está sempre produzindo esses laboratórios são pesquisas são cientistas dedicados está sempre aperfeiçoando sempre com medo de que o outro venha a se refugiar então é difícil é uma batalha difícil de opinião de convencimento eu acabo de ver o filme do Bob e ele eu já sabia bastante sobre esse assunto o encontro em Reykjavik do Gorbachev com o Reagan e como aquela possibilidade que nós tivemos ali de erradicar de uma vez por todas as armas nucleares que no fim acabou não 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 conseguimos teve esse aspecto do militar industrial complexo nos Estados Unidos que de certa forma é mais poderoso até do que o poder do presidente então talvez essa pergunta que foi feita ao grupo me interessa eu queria passar de volta a vocês 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 acham possível de traduzir para o Bob também vocês acham possível que mesmo com a força do do industrial complexo militar industrial complexo nos Estados Unidos algum presidente ou poder executivo consiga efetivamente chegar a um a um ponto onde o público vai conseguir vencer essa batalha da opinião pública só um minutinho embaixador o seu microfone precisa ser fechado o som está toda a gravação isso talvez podia trazer para o Bob também sim 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 Miguel Bob like you know one question about Biden's position right right now the current position of the administration right now and and we we discussing with ambassador uh how the idea of the weapons were you know how they were sold to the American public throughout the years and then I brought up you know the episode that you it's in your film very clearly in Iceland when Reagan met you know and we talked about the industrial complex the military complex so the question that I was asking you know it was like with the military industrial complex arguably being very very powerful perhaps even more than the executive itself is it possible conceivably that the public opinion would one day actually win this ideological war perhaps and get weapons this sort of weapons to be you know extinguished for real the answer to that is as the film's title is In My Lifetime May Maybe not because I think it's a challenge but again I go back to quote Ambassador Duarte I feel actually I did find that quote about your addiction I have the transcript in front of me I keep at it because it's an addiction I am addicted to it but you go on to say something I'm familiar with I know people I know the instruments I know the mechanisms because I've been working with those for as long as I can remember and you talk about being at the NPT as it was being formed I think the answer really is Miguel the work has to continue and I don't know if any of you remember the film the Truman show where they finally found the crack and also there's a Leonard Cohen quote from his film which I was looking for it now you just have to keep banging away at the door you don't know what the answer is going to be but again I have another quote on my wall optimism is to be engaged pessimism is to be resigned I dare say everyone on this call is an optimist as opposed to a pessimist because you just can't give up you have to keep the work up I mean you're doing it with your films ambassador Duarte does it with all the mechanisms at his disposal Christian who's not on the screen at the moment and I think also the founders of this film festival you're not doing this just for the fun of it you're doing it because you want to show the world what's out there for people to consider when it comes to this topic with a vast array of documentaries that you offer so I think it's important silence is not a good idea but in direct question Miguel I think it's just a continuing process because we don't know what's going to change this but let's not be the ones that are silent that's the important thing I got to translate go ahead you can you can I mean Sergio got it but I think you can go so basicamente onde a gente parou na conversa falando sobre o complexe industrial militar nos Estados Unidos é possível conseguir o que estamos trabalhando para conseguir o desarmamento nuclear o entendimento de que isso não é uma possibilidade, não é viável para o mundo, e a resposta do Bob foi o seguinte ele falou que é exatamente como o título do filme dele, talvez não seja possível durante o tempo em my lifetime, durante o tempo da vida de uma pessoa em particular mas isso não impede que o trabalho continue, o importante é que nós continuemos a trabalhar para que isso seja modificado é como o embaixador ele usou essa citação do embaixador você tem que estar viciado no trabalho de lutar contra o desarmamento, a favor do desarmamento nuclear para o mundo inteiro para que isso algum dia tome a forma necessária, que ainda não sabemos exatamente o que é mas que se a gente ficar silencioso agora, não nos manifestarmos nós com certeza não conseguiríamos chegar lá então tem várias citações de poesia ele falou do Leonard Cohen que falam sobre essa ideia de você sempre ter que continuar trabalhando para que um dia as coisas se modifiquem e essa foi a resposta que eu pude fazer aqui na tradução do Bob para a pergunta o embaixador eu tenho certeza que você tem alguma coisa a dizer eu posso acrescentar uma coisa chegou a haver no auge da guerra fria nos anos 80 por aí mais ou menos chegou a haver no mundo mais de 70 mil armas nucleares entre os países possíveis exatamente a maior parte dos Estados Unidos quando o Obama fez um acordo com a a redução ele estabelecia limites as forças de cada um dos dois países esses limites foram fixados em mais ou menos 6.500 para cada um o que dava mais ou menos 13 mil e mais dos outros dava mais ou menos 14 mil então ao longo das décadas o total de 70 mil armas nucleares em todo o mundo diminuiu para 14 mil e esse número foi fixado nesse tratado nesse acordo entre a Rússia e o Estado diminuiu por vários motivos não apenas porque os países quisessem desarmar diminuiu também muito porque ficou sendo claro caro demais caro demais manter a manutenção desses arsenais porque eles foram ficando obsoletos porque novas armas foram surgindo mas de qualquer maneira a redução do número de armas de 140 de 70 mil para 14 mil é uma marca importante acontece que quando o Obama acordou com os Jus que cada um não podia ter mais de 6.500 armas nucleares e esse tratado precisava ser ratificado no Senado americano e aí veio um complexo industrial militar e disse não, mas cara aí vamos aprovar vamos aprovar o tratado mas vamos também aprovar centenas de milhões de dólares para o que se chama modernização dos arsenais que não é mais do que uma forma de se armar novamente com novas armas com armas mais potentes com armas mais precisas com armas mais letais então é um momento de vai é importante que de 14 mil de 70 mil tenhamos hoje apenas 14 mil aliás já foram já foram baixados hoje hoje se estiram que sejam mais ou menos 13 mil 13 mil 13 mil e é possível esse acordo foi renegociado foi estendido pelos dois países cada vez que os Estados Unidos é possível que ao longo nos próximos anos haja novas reduções o que nós temos que fazer é estimular esses países a opinião pública estimular os países nucleares a que continuem fazendo isso e que reduzam ao máximo os seus arsenais e ao mesmo tempo reduzam também o que eles chamam de modernização que na verdade é armamento que não é desarmamento a outra coisa que eu aprendi do ambassador Duarte há anos é mantenha o seu senso de humor a melhor coisa que eu escutei através dos anos do ambassador Duarte é que você tem que manter nesse processo tem que manter o seu senso de humor por isso por isso fazemos urânio filme festival uma vez uma americana perguntou mas não pode ter o nome festival nesse assunto porque na concepção americana festival é festa como um carnaval e a gente falou a gente precisa informar com arte com beleza e com alegria a gente luta para estar vivo com alegria e aí em breve todos nós estaremos com muita alegria nos jardins do Mã no anoitecer compartilhando um momento como esse provavelmente 11ª edição o apoio que o Museu de Arte Moderna tem nos dados ao longo desses 10 anos que continue e que a gente possa continuar no caminho da informação e da prevenção e que mais filmes sejam feitos então se já estamos já passamos de uma hora e agradeço a presença de o público maravilhoso aqui presente então o embaixador Sérgio Duarte com a despedida do Urano Film Festival de 2020 que em breve já estaremos em 2022 eu só posso dizer agradecer a vocês agradecer a você ao Norberto que agradeceu esse festival ao Miguel ao meu amigo Robert Pai meu grande amigo também ao Cristian Vítimo companheiro de nossas lutas agradecer por tarem presente e desprestigiar só quero dizer uma coisa não existem armas boas nem armas ruins a minha ideia é que a arma do meu adversário é ruim e a minha é boa a arma dele é para o mal e a minha para o bem não deve ser não deve ser o nosso pensamento todas as armas são ruins não há armas boas o que mantém a paz o que serve a consciência de todos nós a consciência de vivermos juntos em paz num mundo em que todos possamos ter oportunidades não precisamos ter armas para isso eu acho que essa é a grande lição que a gente vai aprendendo aos poucos e eu espero que a humanidade com esses exemplos inclusive o exemplo desse programa no festival eu espero que a humanidade aos poucos vá aprendendo essas coisas muito obrigado nós é que agradecemos então uma boa noite a todos o pessoal que já está lá do outro lado do Atlântico temos aqui convidados no chat aqui de Portugal e dos Estados Unidos e só agradecer a todos Christian muito obrigada Miguel Bob Sérgio e a todo o público caloroso que esteve aqui com a gente e o festival continua até dia 30 oportunidade única de assistir de aprender e se emocionar com os filmes que estão disponíveis na plataforma do MAM e está aí também no chat para vocês acessarem muito obrigada boa noite boa noite a todos obrigado boa noite tchau tchau